Gabeira, 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 que asnera, que asnera, você não devia ter feito essa besteira, que asnera, que asnera, dar passagem de avião da nossa conta país pra parentes, essa não Gabeira, essa não, de você eu não esperava essa mancada, Gabeira, Gabeira, você não devia ter feito essa besteira, que asnera, que asnera, assim você não passa na peneira, que asnera, que asnera, oh Gabeira, você não devia ter feito essa besteira, Gabeira, não devia não, Gabeira, que asnera, que asnera, assim você não passa na peneira, que asnera, que asnera.